Olá caríssimos estudantes, sejam todos muito bem-vindos ao componente de educação física. Eu, professor Iris Lene, nosso amigo aqui, Sâmio, está contribuindo aqui conosco nas aulas. E você, caríssimo estudante, como é que você está hoje? Tudo bem contigo? Está conseguindo realizar as práticas? Que bom! Eu sei que a gente está passando por um período bem complexo em relação ao nosso clima, mas as nossas práticas são possíveis de ser feitas, a maioria delas, em sala de aula. Não tem prejuízo, mas a aprendizagem sempre fica. E aí, já falando disso, venho aqui mais uma vez agradecer a participação, a interação de todos vocês, dos profs que têm acompanhado e têm enviado diversos registros maravilhosos, têm surpreendido muito, e isso me deixa com o coração muito grato, de verdade. Então, muito obrigada a cada um de vocês. E agora vamos para a nossa aula, a aula de educação física. Que número, Profiris? Aula de número 16. Dá uma olhada aí no nosso slide. Aula 16.1. Estamos chegando na reta final, caríssimos estudantes. É, e hoje a nossa temática, ela fala aí sobre apreciação e produção de jogos. Apreciação e produção de jogos, ok? Então, essa é a nossa temática aí. Para isso, o que eu vou abordar com vocês? Então, nós temos aqui reflexões iniciais sobre o jogo versus esportes. Também trarei aqui a categorização dos jogos. Falarei um pouco aqui sobre a história dos jogos. Adaptações dos esportes em favor dos jogos. E para finalizar, jogos populares, certo? Muito bem. Então, vamos entrar aqui nessa primeira parte sobre as reflexões iniciais sobre o jogo versus o esporte. E aí, talvez, você deva estar se perguntando, né, caríssimo estudante? Prof, os jogos que a senhora está se referindo, é o futebol, é o basquete, é o handball? Não necessariamente são esses jogos que eu estou me referindo. Quando eu falo lá no início de apreciar, de valorizar, de trazer aí para o nosso dia a dia, são aqueles jogos antigos que a gente já aprendeu quando era lá pequenininho, adolescentes, né? Vocês ainda estão nessa fase, né? Que vem aí de um contexto histórico também, tá bom? E aí nisso entram diversas brincadeiras, diversos jogos que fazem parte desse nosso contexto aí de práticas corporais ao longo das nossas aulas de educação física, desde a infância até a fase adulta, tá bom? Então, bora lá dar uma olhada aqui. Então, olha só, os jogos, brinquedos e brincadeiras, eles estiveram aí presentes na nossa infância e eles vão continuar, né, caríssimos estudantes, por toda a nossa existência. Eles são marcantes, eles trazem aí diversos aprendizados e trazem, na maioria das vezes, boas lembranças, né? Então, um jogo como esse daqui, do lançar argolas, que você vai trabalhar suas habilidades manuais de arremesso, né? De pontaria, né? Eu posso considerar isso um jogo? Posso, né? É o início de um jogo. Aqui, né, eu tenho aqui umas pessoas na melhor idade jogando aí jogos de tabuleiro, né? Jogos de concentração, como dominó e xadrez, acredito que seja xadrez ali. São jogos de tabuleiros que também fazem parte desse contexto e que a gente também aprende e vivencia nas aulas de educação física. Então, perceba como todos eles têm objetivos e têm vivências muito significativas para a nossa aprendizagem ao longo da vida. Tudo bem? Maravilha, então! Olha só, os jogos e os esportes, eles têm aí diferenças que são muito significativas. Os jogos, por sinal, deixa eu molhar aqui um pouquinho a garganta, os jogos, por sinal, eles são focados no quê, profilis? Eles são focados em diversão e entretenimento. Muito bem! Enquanto os esportes, eles têm aí uma abordagem mais competitiva. Então, se eu tivesse que apontar para vocês características, diferenças, né, bem significantes aí para vocês, seria os jogos, né, com essa parte de diversão. A gente não se prende aí tanto, tanto, tanto à questão das regras. Existem regras, tá? Mas não tem aquele cunho competitivo, que é o inverso dos esportes. Os esportes, o foco, são as regras e a competição. Mas essas regras que a Profira está mencionando, são regras que são estruturadas. E aí, eu trago aqui, por exemplo, o jogo de Amarelinha. Então, eu posso ter diversas adaptações no jogo de Amarelinha, né? Posso pular com um pé só em cada casa, posso pular alternado, posso criar uma nova regra, uma nova adaptação, uma nova releitura dessa brincadeira como jogo. Assim também como jogos coletivos, como a exemplo do basquete. Eu posso jogar o basquete, né, observando as linhas da quadra, como eu posso fazer aí um pré-desportivo. Observando esse cenário, esse espaço aí da quadra, das linhas, porém, eu posso trabalhar um jogo de queimada, posso estabelecer aí alguns limites, né, trabalhar a cooperação, trabalhar outros pontos que são muito importantes aí nesse jogo. Tudo bem? Maravilha! E aí, caríssimos estudantes, olha só, os jogos, eles podem ser flexíveis, né, em termos de regras. Então, você já consegue captar a essência aí dos jogos. Porém, né, enquanto isso, os esportes, a gente tem um conjunto específico de... De quê? De que? De regras. Muito bem! Mas, tanto um quanto o outro vão nos trazer diversos benefícios físicos e mentais. Então, aí, caríssimo estudante, você já consegue captar muito bem a essência do que vem a ser um jogo, do que vem a ser um esporte. Tudo bem? Certinho? Que boa, então! Agora, vamos entender um pouco como que funciona a questão da categorização desses jogos. Olha só! Então, nós temos aí que o jogo, ele é uma forma, né, aliás, é uma... Categorizar é uma forma de classificar os jogos, né, de acordo com as suas características. Então, a gente vai enquadrar aí alguns jogos dentro de algumas características. Dentro das suas... dos seus objetivos também. Porque tem diversas formas de se jogar, tem diversas formas de se organizar esse cenário, esse espaço para esse jogo. E agora, a gente vai começar a aprofundar um pouco mais, tá bom? Então, olha lá! Então, eu tenho, por exemplo, caríssimo estudante, os jogos de tabuleiro, tá? Jogos de tabuleiro são jogos que são utilizados, tá? São utilizados, utilizam-se aí de uma base, né, para a sua jogabilidade. E aí, eu trago o exemplo do xadrez, trago o exemplo das damas, do banco imobiliário, entre tantos outros jogos aí que eu preciso de uma base. E aí, eu considero isso como um jogo de tabuleiro. Outra categorização são jogos de cartas. E aí, são jogos que se utilizam, como o nome já diz, né, de cartas, né, como base da sua jogabilidade. E aí, a gente vai ter o pôquer. Você sabe jogar pôquer? Eu já aprendi a jogar um pouquinho, é bem interessante. É, temos aí o buraco, tem o truco, né, até o próprio Uno vai entrar aqui. Se você é adepto de jogar Uno, também vai entrar nesse grupo aqui dos jogos de cartas. Então, você já consegue ver categorias, né, semelhanças nos jogos. Tudo bem? Que bom, então! Outro grupo que entra aqui, eu sei que chama a atenção de muita gente, tanto de moças como de rapazes, são os jogos eletrônicos. E aí, dentro desses jogos dos eletrônicos, a gente vai utilizar-se aí de computadores, de celulares, de consoles, de videogames, né? E aí, a gente tem uma gama muito grande de jogos, né? Poderia citar aqui Minecraft, Fortnite, Candy Crush, entre tantos outros aí que todo dia nasce um novo jogo, né, eletrônico aí pra se jogar. Dentro também dessa categorização, a gente traz aqui, ó, os jogos esportivos. E dentro desse contexto de jogos esportivos, a gente tá falando agora de uma prática física que vai envolver o corpo todo, né? E aí, eu tenho, em especial, alguns jogos coletivos entrando aí, né? As adaptações desses jogos, né? A brincadeira mais divertida desses jogos. Eu posso falar aí do futebol, eu posso falar do basquete, eu posso falar do vôlei, tá? Então, a gente já viu até agora quatro categorias muito importantes que você já consegue distinguir e perceber quais são os que você tem mais afinidade. Tudo bem? Outro tipo são os jogos de mesa, que são jogos que podem ser jogados em qualquer superfície plana, sem a necessidade de um tabuleiro específico, como o jogo da velha e o stop. E o stop que eu tô mencionando aqui, caríssimo estudante, ele é aquele stop do papel, sabe? Que você coloca lá nome com a letra C, aí viria Carlos. Uma cidade, um país com a letra C, Canadá, o nome de um pássaro com a letra C. Ah, eu não sei, você vai imaginar aí. Seria nessa ideia esse stop. E também eu posso frisar aqui com vocês que é importante, tá? Pra ressaltar que essas categorias, elas não são excludentes e muitos desses jogos podem se encaixar em outras categorias. O que eu quero dizer com isso? Que pode acontecer de eles fazerem parte de outros tipos de jogos. Não serem só jogos de mesa, não serem só jogos de tabuleiro, não serem só jogos esportivos. Pode ter uma mescla aí, tá? Um misto. E aí, o que a gente precisa saber um pouco mais sobre a questão da história dos jogos? Talvez você imagine, talvez, né? Você imagine que os jogos tenham começado aí com o Mario Bros. Não, os jogos começam bem antes, bem mais lá atrás. E agora eu vou abrir esse slide aqui pra você acompanhar de perto. Olha só. Então, dentro desse contexto aí, a gente vai descobrir que os primeiros jogos, eles foram jogados pelos antigos egípcios e gregos. Eles incluíam aí jogos de tabuleiro, né? Tinha um jogo chamado Senet, o jogo Real e o jogo de U. Esse aqui eram alguns jogos que iniciaram lá nessa época, tá? Durante a Idade Média, os jogos de xadrez e de dama, eles começaram a se popularizar onde, prof? Começaram a se popularizar na Europa, tá? Já no século XIX, surgem aí os jogos de cartas, né? Os jogos de cartas mais modernos que a gente tem até então. Como, por exemplo, o pôquer e o bridge, tá? Já com o advento, né? Com a chegada aí dos computadores, começam a surgir os jogos eletrônicos, né? E a gente já começa a ver esses jogos eletrônicos nos nossos celulares, nos computadores, nos videogames, né? Em todo esse aparato tecnológico, ok? Que é o que a gente conhece hoje. E o que a gente percebe disso tudo, Profiris? Nós percebemos que os jogos são uma forma popular de entretenimento, de diversão, de lazer, certo? Mas serve uma ressalva aqui, caríssimo estudante, pra gente não ficar muito tempo nessa tela, né? A gente já tem um tempo de tela pra essa aula, aí eu fico um tempo extenso demais aí na frente de um celular ou de um computador, a nossa vista vai ficar prejudicada ao longo do tempo, né? Então a gente tem que pensar nessa nossa saúde ocular também. Fica aí uma ressalva, ok? Maravilha, então. Continuando falando sobre a história. Então, etimologicamente, o termo jogo, ele vem aí do latim, de uma palavra chamada ludus. Você já ouviu essa palavra aí? Ludus? Pois é. O ludus, ele vai significar aí, o ludus ou ludere, ele vai designar aí movimentos rápidos. Esse ludus vem aí de ludicidade, de diversão, de recreação, de brincadeira. Então, sempre que você ouvir essa expressão ludus, né? Ludicar, ludire, né? A gente tá se referindo aí a essa parte recreacional. Vai representar aí também aos ritos de iniciação, aos jogos de azar. E essa palavra jogo, ela é utilizada aí como um sinônimo de brincadeira, que eu já venho falando com vocês desde o início também, né? E tá muito atrelada aí aos brinquedos, aos objetos que vão servir aí de aporte pra essa brincadeira, pra essa recreação, pra essa diversão, pra esse contar histórias também. Porque o jogo também vem entrelaçado de histórias, não é mesmo? Muito bem. Agora a gente falando um pouquinho mais sobre a história dos jogos eletrônicos. E aí a gente começa a ver um pouquinho desse contexto. Se você tiver interesse, você pode buscar um pouco mais. Mas eu trago aqui algumas datas importantes pra essa evolução dos jogos. Então a gente inicia aí em 1952 com o Oxxo, que era um simulador de jogo da velha. Depois, em 1958, a gente tem aí o Tênis for Two, né? Que é um jogo de tênis simples. Em 1962, o Spaceware, um jogo de combate espacial baseado em computador. E a gente quando começa a observar aí o avanço tecnológico, a gente percebe muito essa pegada futurista, de espaço, de planetas. É sempre muito pertinente isso no contexto dos jogos, né gente? Muito bem. A gente tem também na fase em 67, com esse The Brown Box, um protótipo de sistema de videogame doméstico, que pode ser jogado na TV. Em 72, o Pong, que é o primeiro jogo de arcade, que é lançado pelo Atari e se torna um sucesso mundial. A gente tem também aqui, gente, em 78, outro Space aqui, só que agora é o Invader, um jogo de tiro espacial que populariza os jogos de arcade. Em 80, a gente tem aí Pac-Man, um jogo de labirinto que se torna ícone da cultura pop. Em 83, o ano que eu nasci, tem o Nintendo, né? A Nintendo lança o Famicom no Japão, que se tornaria o Nintendo Entertainment System, né? Nos Estados Unidos, em 85. A gente tem em 85, o Super Mario Bros., uma plataforma que é estrelada pelo personagem Mario, da Nintendo, e é conhecida até hoje, né? O cenário, basicamente, é esse daqui, né? Você consegue remeter a isso. E em 89, a gente tem Game Boy, um console portátil, que pode rodar aí diversos jogos, e vem acompanhado também do jogo Tetris. Tem um... Não sei se vocês já fizeram aí a... A eletiva de geometria de todas as formas, e a gente fala do Tetris, a gente fala de diversas temáticas entrelaçadas aí com a geometria, e tem lá uma aula que a gente fala sobre os jogos também. Muito interessante. Em 91, nós temos o Sonic, um jogo de plataforma que apresenta o mascote da SEGA. Em 94, o PlayStation. Nós temos em 96, Pokémon. Em 97, Final Fantasy, um jogo de RPG. Em 2001, nós temos aí o Xbox. 2004, nós temos aí o World Warcraft. Acho que é isso a pronúncia. 2006, o Wii. 2007, nós temos aí a chegada aí do iPhone, um smartphone que pode rodar vários jogos e aplicativos. 2011, Minecraft, né? Esse jogo aqui, ele faz muito sucesso aí entre todas as idades, e tem muito mais coisas pela frente. Aqui é só alguns, tá? Que eu trago para você ter uma breve noção de como que evoluiu aí esses jogos. Tudo bem, caríssimo estudante? Maravilha. Aí, talvez na sua cabeça, caríssimo estudante, você esteja se perguntando, vem aqui comigo, isso. Você esteja se perguntando, mas profires, quais os benefícios da prática aí de jogos, dentro das nossas aulas, das aulas de educação física, não é mesmo? Muito bem. Então, agora eu vou te mostrar aí alguns dos benefícios. Então, quando a gente inclui dentro do contexto das aulas, né, das aulas de educação física aí, os benefícios dos jogos, eu posso, por exemplo, trazer para você que eles podem promover também a atividade física. A gente já sabe hoje que tem diversos jogos, diversas plataformas aí, que fazem com que os jovens, as crianças, os adultos, se movimentem mais na frente de uma tela, né? Trazem uma releitura de jogos antigos para dentro de uma tela, né? E aí proporciona essa movimentação, proporciona uma dança, proporciona uma brincadeira, proporciona você entrar num cenário, né? Você vai esquiar, você vai nadar, você vai voar, enfim, você vai ter aí um cenário muito bom para você ficar imerso nesse contexto aí, desse cenário que você se propôs a jogar. Então, nesse sentido, é muito bom, porque a gente tem aí diversas vivências, diversas valências, competências que são trabalhadas. E quando bem trabalhadas, vão aprimorar aí as minhas capacidades físicas. Veja como é bom também. Mas tudo com limite, né, gente? O legal aqui, dentro das aulas de educação física, não é que você fique trancadinho dentro de um espaço, de uma sala, de um quarto, sozinho. Mas sim que você interaja com outras pessoas, que você vivencie, que você tenha troca com outras pessoas de conhecimento. Tá bom? Muito bem. Além disso, olha só, os jogos, eles vão te ajudar nesse desenvolvimento das suas habilidades motoras, como eu bem mencionei. vai trabalhar, vai aprimorar, no caso de vocês aí, a coordenação, né, vai melhorar tudo isso. A gente tem um trabalho maior de equipe, a gente pode trabalhar estratégias cognitivas. Vocês acreditam que eu já levei, eu já autorizei, né, a levarem jogos, né, como o de Playstation, para dentro da sala de aula, quando eu estava presencialmente com as minhas turmas, e funcionou super bem, né? Eu tinha uma dinâmica de a cada cinco minutos trocava ali as duplas ou os grupos, né, ia mudando e aí eles iam esquematizando, fazendo novas estratégias e tinha diversos jogos, né? Então tinha diversas propostas. Além desses jogos, tinha os jogos de tabuleiro, que eu carregava ali uma bolsa, tinha Uno, tinha os jogos de baralhos comuns, né? Dominó, xadrez, dama, tinha Resta 1, Pega Vareta, Cubo Mágico, enfim, eu andava com uma sacola cheia de jogos, né? E especial em dias que a gente não podia ir para a quadra, né? Em dias que, porventura, estava chovendo. Então não tinha motivos para não fazer as aulas de educação física. Sempre acontecia. E aí também dá para fazer essas adaptações com vocês, né? Dá para trabalhar, gente, o desenvolvimento e o pensamento crítico, né? Eu consigo trabalhar tomada de decisão, eu consigo resolver problemas, eu consigo ter maior autonomia. Claro que tudo isso muito bem direcionado, muito com uma direção do professor que está coordenando, né? E a gente consegue trabalhar todas essas capacidades e habilidades. Eu também consigo trabalhar com você, caríssimo estudante. Dentro desse contexto, né? Esse desenvolvimento físico integral. Consigo trabalhar a socialização, que o mais legal disso tudo é a socialização, né? A aprendizagem que eu tenho com a professora Iris é significativa e a aprendizagem que eu tenho com os meus colegas também é significativa, né? Eu consigo trabalhar aí o meu desenvolvimento intelectual, cognitivo, né? Vou fazendo um ponto de conhecimento aqui no meu cérebro. Consigo ficar mais motivado, mais engajado, né? Consigo trabalhar a inclusão, a diversidade. Então, sempre quando eu falo para o professor que está aí com vocês, que é interessante que se inclua todos os estudantes, independente das suas capacidades, dificuldades, deficiências, né? As habilidades, eu estou dizendo que dentro da educação física dá para fazer isso. Dentro do jogo dá para fazer isso, né? E aí eu não separo que se é homem ou se é mulher, se é criança ou se é adulto, né? Se é menina, se é menino. Não! Todo mundo pode ser incluído, todo mundo pode interagir e participar em todas as práticas que são sugeridas aqui pela Prof. Iris, tá? Além do que, dentro dessa pegada dos jogos, a gente também consegue aí eliminar o estresse, né, gente? A gente reduz aí o estresse. O nosso foco aí, ele é outro, né? Muito interessante também. Eu voltei em vez de avançar, né? O que mais, Prof. Iris? Olha só, eu consigo trabalhar aí, né? Aprimorar mais ainda o desenvolvimento das habilidades socioemocionais através dos jogos. Eu consigo promover aí uma saúde mental, melhorar tudo isso. consigo trabalhar o desenvolvimento da criatividade. Afinal de contas, você consegue trabalhar sua criatividade na execução de um jogo quanto na produção de um jogo. Vocês já tiveram a oportunidade de construir algum jogo? Já tiveram a curiosidade? Busque! Vão nessa linha também. Vai trabalhar aí habilidades muito significativas em todos vocês, tá bom? Além de estimular uma competição saudável, né? O foco aqui, a Prof. falou lá no início sobre os jogos e os esportes com relação às regras, à competição, mas aqui é uma competição saudável, né? Existe um vencedor? Vai existir, mas existe também o respeito pelo outro que jogou comigo, né? Existe aí também o direito do outro de aprender junto comigo. Então, perceba o quanto que é significativo aí trabalhar com jogos. O que mais, Prof. Iris? Dentro desse contexto, caríssimos estudantes, eu consigo fazer adaptações de diversos esportes, né? Em favor aí dos jogos. E aí é que entram aqueles esportes coletivos, né? Aí é que entram algumas brincadeiras, alguns jogos que são um preparativo, né? Um pré-desportivo, muitas vezes, para uma prática maior. Vamos ver, então. Olha só. Vou abrir aqui esse slide para você acompanhar de pertinho. Olha só. Então, existem aí alguns jogos que foram adaptados a partir de esportes. Adaptados a partir dos esportes. Para serem praticados aí de forma recreativa. E a gente já entendeu que esse recreativo vem lá do Ludos, né? Isso. Recreativo, lazer, diversão, certo? E em ambientes diferentes. E aí eu tenho, por exemplo, né? Eu tenho aí aquele jogo de mesa, né? Eu posso trabalhar aí o basquete de dedo, eu posso trabalhar o futebol de mesa, que muitos chamam de totó. Eu posso trabalhar o tênis de mesa, a versão ping-pong, certo? Eu posso trabalhar o vôlei de praia, mais adaptado, entre tantos outros. Tudo isso, gente, é adaptado aí de esportes. Esportes maiores, com regras definidas, com estrutura definida. Tudo bem? Dentro desse contexto, entre o que mais? Prof. iris. Então, aí, a gente tem alguns, né? Que explora-se muito nas aulas de educação física. Nós temos aí os jogos cooperativos, que eu, professora Iris, moléstia à parte, são os que mais me encantam, porque eu consigo observar aí muitas capacidades, muitas valências sendo adquiridas aí quando a gente trabalha com jogos cooperativos. E esses jogos cooperativos, eles promovem aí a colaboração, caríssimo estudante. Eles promovem aí um trabalho em equipe. E a gente tem diversos jogos, né? Desde Corrente Humana, Passa Anel, Cabo de Guerra, né? O Cabo com Todos. Então, tem uma infinidade muito grande. E aí, tem um material que eu vou falar lá no finalzinho lá da aula, que vocês vão poder assistir aí um vídeo que tem aí na internet, que tem diversas práticas. E eu gostaria muito que vocês vivenciassem em algum momento aí na escola de vocês, com os outros colegas, com as outras turmas, tá? E que vocês registrassem e me mostrassem também, tá bom? Que tem muita coisa bacana aí pra gente vivenciar. Tenho também aqui os jogos competitivos. E eles, no caso, eles fazem com que vocês aconteça a competição entre os participantes, uns contra os outros, pra alcançar uma determinada vitória. Eles vão envolver as habilidades físicas, também de forma, a estratégia, né? E eu tenho aí, por exemplo, o futebol, o basquete, o vôlei, né? Esses esportes coletivos de um modo geral vão entrar aqui. Tudo bem? Maravilha, então. Tem os jogos tradicionais e aí a gente fala aí de jogos populares, jogos tradicionais que fazem parte aí da cultura de um determinado local. Eles têm aí suas origens históricas, são transmitidos de geração em geração, como, por exemplo, aqui a gente tem a amarelinha, a queimada, o pula-corda, né? Que a gente ora chama de brincadeira, ora a gente chama de jogo. Muito bem. Tem também os jogos adaptados e aí a gente insere todos os grupos de pessoas. Então, eles são aí modificados para atender as necessidades que são específicas, né? De um determinado grupo que tem aí as suas habilidades e limitações aí em evidência. e aí eu tenho a inclusão de todos, todos os participantes, né? Então, podem entrar aí, pode ser adaptado aí para pessoas cadeirantes, posso modificar as regras, né? Adaptar, simplificar. Então, tudo isso eu tenho que levar em conta. E aí, para somar toda essa nossa conversa, vamos assistir agora aí uma externa aí, uma matéria jornalística. Então, acompanha aí comigo. Não importa a idade nem a classe social, os jogos são incutidos para muitos ainda pequenos, bebês. Existem jogos para todos os gostos e sempre é para nos divertir muito, né? Desde os mais simples, como bolinha de gude, conhecida aqui no norte como peteca, futebol, sejam eles esportivos, de tabuleiro, até os mais modernos e sofisticados, que incluem jogos eletrônicos ou de internet, seja em família ou até nas trocas com amigos. Mas será que podemos aproveitar o potencial pedagógico dos jogos na educação? Quem sabe conciliar aprendizagem, desenvolvimento físico e diversão? Ó, de acordo com estudiosos, existem três dimensões fundamentais para compreender o universo do jogo. Primeiro, pela dimensão da ludicidade. Os jogos podem ser entendidos como parte de experiência do brincar, especialmente para quem está jogando. Eles fazem parte de uma cultura lúdica. Segundo, pela estrutura de regras ou sistema. Geralmente, os jogos possuem critérios definidos de organização e participação, de acordo com a proposta. E ainda, pelas similaridades com o brinquedo. Nos casos em que se assemelha a um objeto físico, como um tabuleiro de xadrez, por exemplo, o jogo pode ser lido na educação como um meio de alcançar aprendizagens específicas, contribuindo de múltiplas formas para o desenvolvimento humano. Os jogos podem ser vistos como uma forma de entretenimento e desenvolvimento cognitivo e social. Com a realização de jogos nas aulas de educação física, por exemplo, além de aprimorar nos alunos a capacidade física necessária para a sua prática, ainda irá ajudar no desenvolvimento como pessoas, pois o jogo possibilita trabalhar na disciplina, a honestidade, a colaboração e o companheirismo, pontos importantes para a formação do cidadão. Agora me responda, qual o seu jogo preferido? Fique com mais informações acerca desse assunto em sala de aula. Muito bem, caríssimo estudante, acompanhou aí a matéria? Exatamente, muito bom. Façam todas as anotações necessárias, curiosidades que vocês encontraram, tá? Coloquem uma interrogaçãozinha se ficou aí alguma dúvida, tá? Para buscar mais além aí sobre essas temáticas. Agora falando de jogos populares, a gente fala aí que todo jogo tem regras, certo? e elas podem ser alteradas ou não. Tudo bem? Muito bem. E aí a gente vai observar que os participantes podem tomar essa decisão antes de iniciar o jogo, esse é o correto. Não adianta querer mudar as regras no meio do caminho, gente, o combinado não sai caro. E aí no caso em jogos oficiais deve-se seguir a risca, né? Tudo que está lá nas regras. Tudo bem? E podem ser alterados com antecedência desde que haja um comum acordo entre os participantes, entre os responsáveis aí pelas práticas. Então vou dar um exemplo aqui do jogo de futebol brasileiro que só podem ser alterados pela Confederação Brasileira de Futebol. Isso falando aí de esporte macro, certo? Dentro do contexto de jogos populares no Brasil, eu poderia aqui citar para vocês. Olha só. A peteca, o peão e a amarelinha. Esses são de origem indígena. Quando eu falo aqui de queimada, do passanel, da batata quente, eu já tenho uma origem europeia. Perceba como é rico, né, gente? E se eu falar de capoeira, prof? A capoeira ela é uma mistura de dança e uma mistura de luta e ela é criada aí pelos escravos africanos no Brasil e a gente também pode levar aí para esse contexto. Tudo bem? Maravilha, então. Tenho aí, tanto no contexto da escola quanto em ambientes de lazer, eu poderia citar para vocês ali, olha esses jogos que legais que são. Pega, pega, esconde, esconde, dança das cadeiras, amarelinha, cabo de guerra, telefone sem fio, jogo da velha, o peão, o futebol, cinco marias, bola de gude, pula corda. Vocês vejam como tem prática bacana para a gente realizar, não é? Quantas dessas que eu acabei de colocar aqui para você, você já realizou? Vem aqui comigo. Isso. Quantas dessas práticas você já vivenciou? Ah, prof, eu já fiz todas que estão aí próximo de vocês. Que maravilha! Olha, prof, eu já fiz todas essas práticas, já vivenciei todas e é muito divertido, né? Deixa a gente, assim, com uma boa energia, deixa a gente pensando em novas estratégias, reúne, assim, a galera no final de tarde. Então, todas essas vivências são exemplos de jogos aí que acompanham a gente nesse contexto cultural. e aí dentro desse contexto cultural agora vem o nosso momento exercício-se mais, mais e mais. E aí o que que a Prof. Iris quer para hoje? Olha lá. Então, a ideia aqui para hoje no nosso momento exercício-se mais, mais e mais é o seguinte. Vou pedir para abrir aqui esse slide para a gente acompanhar aqui as orientações. Então, primeiro, antes de tudo, a primeira parte aqui, parte 1, você vai buscar informações. Eu quero que você faça uma pesquisa aí na tua região, nos arredores da tua escola ou até mesmo na tua escola, tá? Com pessoas que você acha aí interessante entrevistar. E você vai buscar essas informações. Primeiro, por que que alguns jogos e brincadeiras eles conseguiram se perpetuar por tanto tempo? Vai buscar essas respostas. quais as brincadeiras que você se recorda de ter realizado quando criança? Com quem e onde você jogou, onde você brincou? Tá? Isso pode ser uma entrevista pessoal sua também, tá? Se você quiser entrevistar alguém da família, algum amigo, professor, funcionário da escola, colega, fique à vontade. Continuando, 3, por que que foram significativas para você? podem ainda ser realizadas nos dias atuais, né? Nos espaços que nós temos? E aí? E 4, pergunte a seus pais, seus avós, seus tios, seus parentes, quais jogos eles se recordam de ter realizado quando criança? E quais permanecem, permaneceram e quais mudaram? Essa é a primeira parte, tá? só para a gente localizar todos vocês. Depois, agora sim, a segunda parte, um desafio aqui para vocês, que será, vocês terão aí que inventar um novo jogo de forma coletiva ou criar um jogo digital simples. E aí, eu quero ver agora as habilidades de vocês. Habilidades cognitivas, habilidade de estratégia, habilidades de aplicação, de liderança, tudo isso a gente vai poder perceber aí nesse jogo. E aí, eu conto com cada um de vocês, eu já estou aqui, com as anteninhas ligadas, com o olhar atento aqui, aguardando esse envio de vocês. Fica aí o desafio de hoje, ok? A gente se vê daqui a pouco na revisão da nossa aula de hoje, tudo bem? Vai lá, corre, bebe uma água e retorna aqui comigo. Tchau, tchau. Tchau,